Você sabia que consumir abacaxi até 3 vezes por semana pode trazer saúde e melhorar algumas questões que possam estar te incomodando? Bom, vou te falar hoje dos benefícios que você tem se você consome pelo menos 3 vezes por semana o abacaxi. Bom, atua como um anti-inflamatório por ser rico em bromélia, o que pode ajudar o seu corpo de uma forma geral, principalmente se você tem dor nas pernas, no joelho, doenças inflamatórias de geral, podendo até aliviar você que está com dor de garganta. Pode também reduzir os riscos de trambose, por conter bromélia e também por conter antioxidantes. Essas duas propriedades juntas vão reduzir de forma significativa o risco de você ter uma trambose um dia. Além também de aliviar dores nas articulações. Problema bastante aí em pessoas, principalmente idosas, então compartilha com ela essa informação. Até porque faz parte aí do poder anti-inflamatório aliviar todas essas dores nas articulações. Ajuda inclusive na perda de peso. Se você está brigando com a balança e precisando aí diminuir alguns quilinhos, saiba que o abacaxi pode te dar uma força com isso. Pois ele é rico em água e fibras, que aumentam a saciedade e faz você ingerir menos alimento ao longo do dia. Nesse caso é interessante que você coma o abacaxi pela manhã, para que durante todo o dia você se sinta mais saciado. Pode também melhorar a saúde da pele e até mesmo dos cabelos, por conter vitamina C e também por conter o beta-caroteno. Você quer ter uma pele aí jovem por muito mais tempo, pode ser uma excelente dica para você. Também pode diminuir as dores musculares dos pós-treinos, pois possui aí um anti-inflamatório e é possível recuperar músculos. Bom, se você treina ou já treinou alguma vez, você sabe que é uma dor que pode incomodar bastante as pessoas. Então se você treina, quer ter energia, come aí pela manhã. Você pode não só comer a fruta em si ou até mesmo utilizar em sucos. Tem pessoas que não conseguem comer a fruta própria devido a sua acidez. Nesse caso eu te aconselho a fazer um suco e ter aí no seu corpo todas essas propriedades e benefícios. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida deixa aqui abaixo e conta para mim se você...